Toques náuticos chegando, mais uma alegria chegando na Ilha Rasa, que maravilha, família, tudo de bom, me rever uma parente de tanto tempo, uma tia especial, é muito bom. Maravilha, conta do lanço, vem apitando o Toques náuticos, maravilha, que legal, estão chegando. Chegaram, Tio Vira, Sirlei, sejam bem vindas, Deus abençoe, que maravilha, uma alegria. O Toques náuticos saindo lá e vamos curtir agora essa família abençoada que chegou na Ilha Rasa. Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Peguei o celular e perdi ele, não vai. E aí 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 foi conhecer lá Guaraquiçaba a gente já deixou registrado um pouquinho então é muita alegria que posso voltar sempre e trazer toda a família lá de Piracuara que possam vir todos para cá vamos fazer um mutirama que legal que legal que joia que bom que vocês gostaram mesmo que posso sempre retornar, fico muito feliz que a visita da família que as pessoas possam vir conhecer Ele Arrasa que vocês tenham uma boa viagem vou finalizar aqui para o mar aqui para o pessoal que quer conhecer Ele Arrasa também, aqui é a Ponta do Lance amanhecer de sol lindo maravilhoso que Deus nos dá esse marzão olha aqui que imagem linda então vem nos visitar viu fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 aí tchau 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 O que é isso?